Estou aviciado em joias, vou fazer uma coleção Tantos anéis que nem vai caber na minha mão Foda-se o cast, não quero sair Vem no ovo, vem no ovo Vem no ovo, vem no ovo, vó, 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 vó Lima cadenciada, rua e aí Batalha de sangue é batalha de MC Lima cadenciada, rua e aí Batalha de sangue é batalha de MC Esse gringo é chave, tio Ae, vamo lá, hein Se liga, meu mano, sem maldade Cê tá de capa, tô protegida Porque tenho Deus, tenho disciplina Muita rima e eu chego na disciplina, meu mano Por isso que eu vou encaixar Cê tá ligado, cê vai apanhar Bagulho é louco, não sei se é trinta, mas tá ligado Não, rap não trinca, bagulho é louco, te chuto Dá pra três pó com meu mano Cê tá ligado pra mim, cê não é mano No máximo você é frango, então sai agora, meu mano Pode pá, eu vou dar meu melhor Ele é tão magrinho que eu acho que hoje ele cheirou uns pó Na batalha passada falaram de Gucci E agora sabe que eu te bato Cê falou até da capa É a marca, mas hoje vai ter uma marca Sabe por que eu faço o verso? Com certeza agora eu vou na moral Vou tirar a capa, não quero ser herói nem vilão Eu não finjo que sou do bem nem sou do mal Vamos lá Vamos ter um anti-herói aqui na situação Que aí ninguém olha para a capa Olha pra dentro do coração Mas tudo bem pois Mas sabe o que eu tô fazendo aqui nesse verso? Certamente eu faço isso e não é complexo Eu não preciso te atacar naquela zoeira que todo mundo faz na sessão Até porque eu gosto de poesia sem hipocrisia Viajo na minha imaginação Vamos lá, foca e sintonia Barulhos, barulhos para quem gostou das rimas da Jessiquinha Muito barulho para quem gostou das rimas do Mendes Confirmar alto e pão só, certo gente? Barulhos, barulhos para quem gostou das rimas da Jessiquinha Muito barulho para quem gostou das rimas do Mendes Mendes 1 a 0 em tudo que vai BOLA E no duelo de MC tem dois MC rimando Um vai estar intacto E o outro sai sangrando No duelo de MC tem dois MC rimando Um vai estar intacto E o outro sai sangrando E se fosse para ter medo dessa estrada Eu não estaria nesse tempo Nessa caminhada Mesmo no começo sem hipocrisia Sendo mandado de fora inclusive da minha família Mesmo assim continuei Mesmo sem visualização Mesmo no começo só com coração Sabe por que eu faço isso e eu sigo e sim caminha Eu apanhei muito e hoje eu só bato na minha vida E você vai entender porque que eu bato na minha vida E com certeza hoje daqui eu saio feliz Eu bato na minha vida, eu sigo na minha batida Pois a minha vida melhora sempre minha cicatriz Eu já fui muito injustiçada Mas eu vou dizer Eu tive que cair pra levantar e compreender Que a vida é um constante de erros e acertos Sou pertérito e perfeito Sou monstro aqui do mesmo jeito Por isso que eu vou chegar Eu vou falar Cê tá ligado? Às vezes eu posso até falhar Mas eu vou acreditar num ovo amanhã Cê tá ligado? Eu espero que Deus vire meu fã Por isso que eu tô seguindo Tô forte crê Cê tá ligado? Eu não tenho nada a perder E graças a Deus Hoje eu tô com vida Por isso que parabéns pra nossa rima VENCEROU! 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 Zero é par aqui? É parça, zero não é par porra nenhuma Mas na batalha é par porque ajuda pra caralho É porque é um antiguinho também E aí, o que começa? A mente começa? Dois versos quatro vezes de cara, beleza? Um, dois, bate volta Não? E se tu ama essa cultura como eu amo essa cultura grita RIPPE! 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 Se tu ama essa cultura como eu odeio a ditadura grita RIPPE! 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 Já que eu rima aqui com o meu coração Eu faço o verso com o meu ponto de visão Nesse país existe uma hipocrisia Muitos andam vazio no dia Liga a TV buscando companhia Eu não preciso do olhar porque eu tenho sentimento A expressão do rap não é olhar É o que tá dentro Por isso que esse é atormento da parada Não preciso de perna, só preciso de levada Nada a ver Sabe por que eu faço o verso aqui no meu RAP? Porque como assim pô A minha rima é rica Precisa do olhar É assim que o vagabundo se identifica A sua rima é rica Eu não preciso de grana Cê tá ligado truta? Tô porraçado na lama Mas mesmo assim não é truta Eu vou fazer fistale Porque eu não sou muda Mas hoje eu rimo em brale Posso tá... Aê, aê, aê É rica, não precisa de grana Eu sou fritaleiro Posso tá na lama Na mão do Senhor Então sou vaso na mão do olheiro Pera aí É o fora e o interior Eu me vivifico A mão do olheiro Move aqui e move o meu espírito É fácil você falar Quero ver você sentir Cê tá ligado O espírito dito Deus vive em mim Posso dar uma travada Só que eu vou falar Mesmo se eu perder ou ganhar Pra não que importa é tentar Como cê fala Quer ver eu sentir pô Sabe que eu faço o verso E agora é com amor Por isso que eu sempre rimo aqui Pra essa plateia Cê não sente? Escuta! Escuta direito! Sente emoção da plateia! Então escuta a alma E não pode falar Cê tá ligado truta Que eu vou argumentar Existe um amanhã Existe um novo amanhecer Por isso que eu acredito no rap Eu só quero é viver Uooooooooooooooooooooooooooooooo E aí Elie Cartinho Tu não tua não é malandro? Caiu o skate aqui em paz Ele não é tão maloqueiro assim Barulhos barulhos Pra quem gostou das rimas da Jessiquinha Uooooooooooooooo Muito barulho quem gostou das rimas do Mendes Uooooooooooooooooooo Gente de nada E aí família, nós vamos segurar aí a provérsia, é isso mesmo Barulhos, barulhos pra quem gostou das rimas da Jessiquinha Muito barulho quem gostou das rimas do Mendes Vamos na mão, levanta uma mão quem gostou das rimas da Jessiquinha Eu vou contar, certo? Visual, dá pra... Aê, abaixa aí Quem gostou das rimas do Mendes, levanta uma mão Isso, Mendes, próxima fase, certo? Parabéns pra assistir